O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passou o domingo no Rio sem compromissos oficiais. O presidente eleito saiu pela manhã do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, para ir a um caixa eletrônico. Segundo a assessoria que divulgou os vídeos, Jair Bolsonaro sacou dinheiro para pagar um churrasco para os seguranças que o acompanham. Ele usava um colete à prova de balas debaixo da camisa. Em seguida, o presidente eleito parou em um quiosque da praia, cumprimentou apoiadores e posou para fotos. Em outro quiosque, voltou a falar com apoiadores e tomou água de coco. Ao chegar ao condomínio, Bolsonaro desceu para falar com moradores. Mais tarde, Jair Bolsonaro participou do churrasco com os seguranças.